Deputado do Banco da Democrática Mariano Sanami Sabino, Rousseau, Bagoverno, a tua dia de renumeração, vai aqui para a lina frente. Deputado do Banco da Partida Democrática, no atual presidente IPD, Mariano Sanami Sabino, Rousseau, Rai Khan, Bagoverno, de Rousseau, Conferência em Prensa e Gedele, quinta-feira, semana-ném. Tuir Mariano, renumeração de Bagoverno, aprova lá justo. Mariano Sanami Sabino Mos, logo a equipa lina frente, a nessa médico, força no segurança, que lina nós jornalistas, serneve serviço Macaz, basicamente, fulano ruona, o de combate no ralo prevenção, da Covid-19. Antes de que o governo, aprova a renumeração da equipa lina frente, o valor aplicável para o profissional e o isolamento, cada lorão, ruanulo, Rousseau, Lima. O serviço laboratório, cada lorão, ruanulo, no serviço, carantina, Rousseau, Lima, motorista, Força de Defesa, Segurança e Migração, carantina, alfandega, no Sireneve, e a fronteira, aeroporto terrestre, cada lorão, Sanolores, Lima, para o pessoal, água no saneamento, eletricidade, limpeza, segurança civil, no pessoal, recueil lixo, cada lorão, cinco dólares. Reportagem TVE.